Tchutchuli brinca mata, comigo você vai ladrar bem É fupa, isso aqui é família do Kuba Fado poste Tá aqui mais um toque pra dançar, tá aqui o toque pra te parcelhar Tá aqui mais um toque pra dançar, tá aqui o toque pra te parcelhar Vamos lá, tia, vamos lá, me, vamos lá, dança, vamos lá, passa, 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 passa E vai sair sangue, bagolas, 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 bagolasили Não vai lá, ganadu, ganadu, ganadu Já tá Eu vou começa droga gaga 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 d'carna Eu vou começarmi te contar O que mó gaga deve devagar O que mó gaga deve pero que mó gaga Que eu caga, que eu caga É nóis, meu Pupu Tá aqui mais um toque pra dançar Tá aqui o toque pra te barcelar Tá aqui mais um toque pra dançar Tá aqui o toque pra te barcelar Vamos lá tirar, vamos lá medir Vamos lá dançar, vamos lá passar Passa, 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 passa Passa, passa, passa E vai sair sangue Vaventa No vai lá Eu sou conti camona, saca mona, saca mona Sou conti camada Eu sou conti camona, saca mona Sou conti camona, saca ma Lí camona, saca ma Lí camona, maceu coco Si camona, saca ma ma Lí camona, saca mona, saca mona, saca ma No doubt I do it Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí